E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um unboxing, tem um pacotinho, isso aqui eu acho que é GearBest galera, não tenho certeza, mas acredito que seja GearBest. Vou fazer unboxing para vocês, demorou demais, eu acho que bateu mais de 98 dias, estava chegando no verano, 100 dias, e enfim, eu já até tinha escrito para GearBest solicitando informações, porque simplesmente não chegava. Ele, está certo que está em greve a Receita Federal e tudo, mas já tinha sido liberado pela Receita Federal, estava entrega em 40 dias, e eu acho que bateu mais de 90. Então eu achei que tinha perdido, mas graças a Deus começou a chegar, eu tenho acho que 37 pedidos, batendo mais de 80 dias. Então está tudo parado galera, e não bastasse a Receita Federal estar em greve, ou os Correios também entraram em greve, então ficou muito ruim mesmo galera. Enquanto eu estou fazendo um box aqui, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, deixa aquele like, que vocês me ajudam bastante, e depois se não gostar é só tirar o like no final do vídeo. Mas isso aqui é bem legal galera, uma lanterna da Nightcore, esse modelo é o MH12GT. MH12GT, essa lanterna é excelente para uso policial, ela tem 1000 lumens, clareia até 320 metros, e excelente, excelente galera. É uma das melhores do mercado, se não é melhor. Eu comprei a Fenix PD35, também muito boa galera, melhor lanterna que eu coloquei a nonza até hoje. Simplesmente excelente, eu chego na corporação, a maioria dos meus parceiros tem aquelas lanternas, que você fica batendo atrás e cada hora ilumina forte, fraco, médio, strobo, enfim não tem como você selecionar. E era a top da SOPS, quando ilumina ela até que tem uma iluminação razoável, mas perto da Fenix, a hora que eu ligo a minha, as outras parecem vagalume. Então o pessoal fica, nossa que lanterna massa, só que acha um caro, mas não é galera, essa é uma ferramenta de trabalho. Então você vale a pena o investimento, quando você vê do que ela é capaz, vale muito a pena. Essa aqui, já pela embalagem, ela não tem nem o que falar, a qualidade parece que é bem superior da Fenix, se bem que a Fenix é muito boa também galera, então não vou tirar o mérito não apenas pela embalagem, mas a apresentação aqui da Nightcore é melhor. Olha, tem aqui o certificadozinho de garantia, vem o manual, manualzinho em inglês, espanhol, alemão, francês e todos esses outros aqui, não vem em português. Mas enfim, dá para você entender aqui, em inglês é meio que universal, então dá para a gente se virar bem. Tem tudo bem especificado, se eu não me engano, essa aqui eu acho que vem com bateria já, então já vejo. Tem aqui um casezinho, a da Fenix tem o unboxing e o review dela no meu canal, se eu não me engano ela vem também com esse casezinho aqui ó, case bem bacaninha, Nightcore. Ele tem o velcro aqui, para que você possa colocar no cinto de forma rápida, mas também tem aqui a parte costurada, então se você não quiser correr o risco de que isso aqui solte, dá para você colocar fixo no cinto ou você coloca e tira aqui numa mochila ou no cinto de forma muito rápida. Tem o local aqui também, se você quiser prender apenas na sua mochila isso aqui, tem aqui também o local para você colocar o gancho. Aqui a gente tem o strap, strapzinho, opa, caiu várias coisas, vejam, strap e várias peças de reposição, então está aqui ó, vamos começar. O strap, strap bem legal ó, tem a regulagem aqui, então, bem legal mesmo esse strap aqui, bacaníssimo. A gente tem a tampinha da porta USB dela, tampinha de proteção ó, tampinha reserva, não se estragar, está aqui. Temos um botão de acionamento, que é esse botão aqui atrás ó, ele vem com o N da Nightcore, então se estragar também temos a substituição. O-ring, temos um mais fino e um mais grosso, com certeza um deles é a da tampa da bateria, então está aqui um mais fino e um mais grosso. Temos aqui o clipe, eu gosto bastante desse clipe, porque de repente você está precisando escrever alguma coisa, você consegue colocar ele em alguma, fixar em algum local. Então ele é bem legal e tem uma resistência bem bacana também galera. Então tem aqui o clipe. Temos aqui o anti-giro da lanterna, isso aqui você pode colocar nela para que ela não role, então quando você colocar em alguma superfície, isso aqui não vem na Fenix PD35. Isso aqui é bem legal, então se você não quer que ela role, isso é um grande problema, que já aconteceu de eu colocar a minha em uma mesa e ela rolar, quase derrubar no chão, porque ela não tem essa peça aqui. Mas tem gente por outro lado que não fica legal, eu mesmo não acho legal na lanterna, porém ela impede que ela role, então se você colocar em uma mesa ela vai no máximo rodar de um canto para o outro. Se você colocar ela nessa posição ela vai rodar até chegar na parte quadrada, que é isso aqui, então isso impede que ela gire. É um acessorinho bem interessante, você pode colocar o strap nele, ele tem aqui a entradinha também, então ao invés de você colocar na lanterna ali na parte de trás, você pode colocar nele tranquilamente. E aqui a gente tem um cabo micro USB, para quê? Porque se você não tiver o carregador da lanterna, um carregador padrão de bateria, você pode carregar a lanterna por aqui. Então você liga no carregador de celular ou numa porta USB do computador, coloca o micro USB na sua porta micro USB aqui da lanterna e faz o carregamento dela sem ter que tirar a bateria daqui galera. Vamos lá para a lanterna agora, lanterna muito bem construída, mesmo tamanho da PD35, aqui a gente tem o botão de mode, que você seleciona as funções, o aviso de hot e essa esquenta mesmo galera, então vale a pena ter esse aviso. Aqui a gente tem o modelo MH12 GT e aqui o fabricante Nightcore, ela está com bateria já, não sei se está com carga, não está com carga, mas eu tenho a outra bateria aqui que está carregada. Então vou pegar, essa bateria aqui é excelente galera, ela é Panasonic, porém ela está aqui direto pelo fabricante, então ela não está impressa a marca da Panasonic, mas está aqui ó, Little Kuala. Não sei se vai dar para focar aí, o foco está meio ruim, aqui ó, Little Kuala, ela é uma bateria razoavelmente cara, mas vale cada centavo. Para ter ideia galera, essa bateria aqui ela demora quase 8 horas para carregar completamente e ela dura um mês tranquilamente fazendo uso bem bacana dela, porque eu trabalho à noite, então eu faço uso praticamente todas as noites da minha lanterna e ela dura tranquilamente um mês na minha mão. Então acaba valendo bastante o investimento, ela vem aqui ó, com um pouquinho de lubrificante para não estragar o watering, essa bateria é excelente da Nightcore, bateria original claro, e está aqui ó, ela tem exatamente o mesmo peso dessa aqui, para que você saiba quando uma bateria é original. Se você pegar uma bateria daquelas que vem nas lanterninhas chinesas ou do Paraguai, você vai ver que ela não pesa nem metade, você pega umas 4 daquela lá, pesa o peso de uma dessa aqui, ou de uma dessa. Enfim, essa aqui tem, deixa eu ver aqui se ela tem ó, não estou achando, mas eu acho que é 3.400 mAh igual essa aqui, até pelo peso é bem semelhante. Então eu vou colocar ela aqui, para a gente testar aqui ó, o foco ó, capacidade de iluminação, nossa já ligou no stroco, extremamente forte. A mudança a gente faz por aqui galera, na teclinha de molde, ela mudou aqui, mais forte, desligou, então vamos lá, fraco, médio, forte, ela tem 3 intensidades, deixa eu desligar a iluminação aqui. Ah, ela está já no, tem 4 intensidades ó, bem fraco, esse aqui é o que a gente chama de reverb, ou seja, ela é uma lampadinha de auxílio. Aqui a gente tem a posição fraco, média e forte, é muito forte galera, não sei se dá para vocês verem na câmera aí, mas ela é muito forte. Então aqui a gente bota para o reverb, eu uso sempre nessa posição aqui, que seria o fraco galera, ela já é mais forte do que a maioria das lanternas aí do Paraguai. Essa aqui então, ela é bem forte, então aqui ó, fraco, médio, forte, desligado. Essa aqui é, aliás, o reverb. Então, essa fraca aqui, ela já trabalha muito bem, você já vai ter quase o mesmo foco que o forte daquelas lanternas chinesas. Se você deixar aqui ó, no médio, o médio ela tem uma iluminação superior a qualquer lanterna chinesa, ela já vai ter um, você vai conseguir iluminar muito mais do que o pessoal, eu uso a minha sempre nessa, e quando o pessoal fala, nossa, sua lanterna é bem forte, aí eu falo, ah, tem mais ainda. Eu coloco nesse aqui, no turbo, no super forte, ela já esquentou bem aqui a ponta, mas aí a pessoa fica de boca aberta mesmo, fala, nossa senhora, que lanterna é essa cara, que eu nunca vi clarear tanto assim. Mas enfim, eu deixo aqui ó, no fraco, se eu precisar de mais iluminação, eu subo um pouquinho mais. Mas dura o mês inteiro tranquilamente, galera. Deixa eu acender de volta a minha iluminação. Ela dura o mês inteiro. E enfim, pra que você não precise ficar abrindo isso aqui sempre, se bem que como eu disse, se você comprar uma bateria de qualidade, no caso da Nightcore, ela já vem inclusa aqui no pacote, então vale muito a pena. Com essa bateria aqui, você vai ter que carregar uma vez por mês, duas vezes no mês. Se você fizer um uso muito grande, mais uma vez por mês, às vezes até mais do que isso, dependendo do seu uso. Você pode recarregar lá por aqui, sem precisar abrir isso aqui. Então você preserva aqui o O-ring, apesar dele já vir com reserva, mas você preserva isso aqui. E de vez em quando é bom você colocar um siliconezinho aqui pra não ressecar, galera. Mas aqui, ó, na tampinha, você conecta o seu cabo micro USB, conecta num carregador de celular ou numa porta USB do seu computador apropriada, e você faz o carregamento da sua lanterna. Então, isso é bem legal também, porque você pode fazer o carregamento tanto pelo carregador comum, quanto pela própria lanterna. E ele já vem com o cabo, então, isso facilita bastante, galera. Eu vou colocar aqui o... 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 Clipezinho. Eu acho que é nessa parte aqui. Nessa partezinha de cima, é... Encaixa isso aqui. Então, se você quiser colocar o... O... O antigiro nela... Só colocar aqui, galera. Aí, ela vai ficar assim, ó. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não acho isso muito bacana, mas... Ele é bem usual. Como eu disse, eu já quase derrubei uma lanterna, porque... Não tinha isso aqui, ela girou. E se eu não sou rápido, ela tinha caído da mesa. Mas, enfim... Você pode colocar, ele fica nessa posição de cima. E nessa outra posição aqui do lado, fica o clips. Ele tem um clips bem forte. E eu deixo, porque isso aqui não atrapalha e ele é muito útil. Como eu disse, você pode colocar em algum lugar, prender na aba do buné, ou algum lugar aqui, Que você consegue segurar o foco pra onde você tá precisando. Então, eu deixo isso aqui, galera. Aqui você pode pôr o strap. Se você estiver usando a aletinha, você pode pôr nela. Fica a gosto de cada um. E esta é a lanterna... Nightcore. É... O modelo dela, MH12GT. É uma das melhores e mais indicadas aí pra uso policial. É... Enfim... Ela tem aqui, ó... Você pode fazer o strobo com a mão, galera. Deixa eu colocar aqui numa potência maior. Então... Você faz aqui, ó... O strobo... Da forma que você quiser. É... Não é aquele strobo automático. Então... É... Conforme você aperta aqui, ó... Ela responde. Se quiser ligar, você dá o clique completo. E ela para ligada. E... Para você selecionar a potência, você muda aqui. Então... Isso é muito bom. Porque às vezes você está precisando de um foco rápido. E naquela lanterna chinesa, você não consegue fazer isso aqui. Porque cada hora que você pressiona o botão aqui, ela vai acender de um jeito. Então... Ela vai acender fraco. Depois médio. Depois forte. Depois strobo. Depois SOS. Então enche muito o saco. E essa aqui você já tem tudo na mão. Você tem o botão seletor. Você deixa sempre na iluminação que você quiser. Essa aqui está mais forte. Deixa eu colocar na... Na fraca. Aliás, deixa eu colocar na média. Que é a que eu mais uso. Está aqui. Então... Eu tenho uma mais fraca. E uma mais forte do que essa ainda. Se eu precisar. Enfim, galera. Esse foi o unboxing de hoje. Se você não é inscrito ainda no canal. Já se inscreve. Deixa aquele like. Se puder compartilhar o vídeo. Eu agradeço ainda mais. Mas, enfim, galera. Não sai daqui sem deixar o like antes. Porque me ajuda bastante. Ajuda o canal a crescer. E até trazendo coisas cada vez melhores. Para que vocês possam estar observando. E vendo se te atendem. Ou não atendem. Esse sempre foi o objetivo. Desde o início do canal. É mostrar algo que vocês estejam interessados em comprar. Para ver se realmente é aquilo que você quer ou não. E que vocês não gastem dinheiro à toa, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito ainda. Se inscreva. Deixa aquele like. Compartilhe o vídeo. E até o próximo. Um forte abraço a todos. Fui!